Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah O que é isso? V-Vem cá! Ah, espera aí! Me solta! Fique quieto! Ah, que coisa! Me solta! Ei, Meta, como é que você vai? Tá tudo legal. O que é que é, hein? Bom, Meta, você sabe que nós já falamos sobre isso? Você tem uns vizinhos que não gostam muito desse lugar aqui. Eu sei o que você está tentando fazer a respeito disso, Matt. É sério. Mas, sabe, nós encontramos dois dos seus jovens na área dos Robert de novo. Guarda. Sim, senhor. Traga eles. Sim, senhor. Vamos, todos para fora. Chega de brincadeira. Esses dois aqui estão aprontando. Sim, senhor. Anda logo, espertinho. Achamos eles no terreno dos Roberts. Eles estavam transando na maior, Matt. Acho que tivemos muita sorte desta vez, porque Ethel não os viu. É, eu cuido disso, senhor. Pode deixar que eu falo. Você fica quieto. Bom dia, Ethel. Puxa, você está uma gracinha. Ah, papo furado. Xerife, acho melhor você me escutar e escutar direitinho. Quero que feche essa casa de malucos. Está ouvindo, cara? Esses garotos só sabem arrumar problemas. Não respeitam a propriedade dos outros. E são todos doidos, muito doidos. Dá duro neles, mãe. É, Ethel. Esses garotos não estavam fazendo... Fazendo? Fazendo? Você acha que eu não sei o que esses dois pervertidos estavam fazendo no meu telefone? Mostra para eles quem é que mata, mãe. Quer calar a droga dessa boca, quer? E eu vou dar um aviso para todos vocês. Escrevam as minhas palavras. O próximo infeliz que se aproximar do meu sítio, eu vou meter uma bala na cabeça dele. Estão me ouvindo? E não chega perto de mim, xerife. Eu estou avisando. Eu tenho uma bomba e juro que tenho. Se chegar perto de mim, eu jogo ela. Ligue o motor aí, Júnior. E isso é minha última palavra. Atenção, a festa acabou. Vamos nessa.